Ainda em Governador Valadares, uma mulher foi parar... É, o pessoal fala, não tem jeito, eu tô aqui brincando com a produção pra escolher... É o manancial, gente, isso acontece toda hora aqui, infelizmente, ó, que eu vou falar. Aqui em Valadares aí, ó, uma mulher foi parar na delegacia, depois de ter sido encontrada com uma porção de maconha. Segundo o registro policial, a suspeita chegou em um hotel, na região central da cidade, num mototáxi. A primeira abordagem foi ao mototaxista em frente ao estabelecimento, né? Mas ele foi liberado, depois apenas prestou o serviço de transporte. Ó, a pessoa contrata, me leva ali, vai, recebe, vai embora. Em seguida, os militares abordaram a mulher no momento em que ela se preparava pra sair do hotel. Ela estava nervosa quando viu os policiais e durante uma busca nos pertences dela, a droga foi localizada dentro da bolsa. A mulher contou aos policiais que a droga era para consumo próprio e assinou o chamado TCO, termo circunstanciado de ocorrência. É, tá aí, prisão na região central de GV. Polícia tá atenta, né? Polícia tá atenta, a polícia não dorme, né? Confusão, né, gente? Menos. Vem comigo aqui, ó, vamos mudar de assunto.